E aí pessoal, está se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera como sempre aqui na descrição, toma o texto exato de cada parte desse vídeo caso você queira pular, porém no vídeo de hoje eu quero comentar de algo bem legal e que você pode testar aí no seu celular através do aplicativo Ampere que é gratuito na Google Play Store e eu vou deixar o link dele aí na descrição, ele é muito simples de utilizar, basta você abrir, ele vai pedir aqui algumas coisinhas eu recomendo que você clique em No Thank You e clique em Close depois, depois é só dar um OK aqui e assim que você abrir ele, ele vai mostrar essas letras em laranja, medindo mais ou menos o custo de energia do seu celular nesse momento eu já expliquei um pouco melhor sobre como funciona a bateria do celular nesse vídeo que está aparecendo no card mas basicamente aqui ele vai mostrar a quantidade de energia que está sendo consumida no momento e aqui embaixo algumas informações sobre o total da sua bateria, a capacidade dela, temperatura, voltagem e também uma coisa muito importante que é a saúde dela, que nesse caso aqui está em bom porém o objetivo desse vídeo aqui não é ficar mostrando a bateria, embora caso você queira mais dados sobre ela você pode deslizar de um canto para o outro para poder obter algumas informações e vê-las organizadas aqui de uma outra forma no geral é tudo a mesma informação, só que com uma organização diferente mas indo para o que interessa, a parte legal desse aplicativo é que assim que você conectar o carregador e estiver com o aplicativo aberto eu recomendo que você espere ali pelo menos uns dois ou três minutos mas aqui ele vai começar a mostrar a taxa de energia que está passando para o seu celular o primeiro teste que eu fiz aqui foi com o carregador original desse celular que é o Xiaomi M9 Lite e o carregador passa em média ali cerca de 2.400, dá uma variada, mais miliamperes e se você conectar o seu carregador assim como eu fiz e ele for um carregador aí que não está funcionando muito bem pode ser que o número que aparece aqui seja muito baixo por exemplo, se eu conectar o meu celular no computador, o carregamento é lento e aí vocês podem perceber que o número que aparece realmente é muito baixo ele vai ali, mas fica perto dos 500 miliamperes se aparecer 500, 600, 300, um número muito baixo aqui pode ser que o seu carregador não esteja funcionando muito bem e eu recomendo até que você pegue de outra pessoa para poder testar se você conectar alto o carregador aqui e dar um número mais alto do que o seu provavelmente o seu carregador não está funcionando muito bem uma coisa que eu fiz então foi pegar um carregador paralelo aquele que a gente compra aí nos camelôs, os famosos Xing Ling e eu conectei aqui e vocês podem perceber que a carga que ele deu no meu celular até que não é muito baixa, mas ela não chega perto do que o carregador original oferece para poder continuar esse teste o que eu fiz foi pegar um carregador original só que do meu celular que é um pouco mais fraco, um pouco mais velhinho e eu conectei e ele até que fica próximo ali do carregador original mas ele também fica próximo do carregador paralelo mas isso é porque esse carregador foi feito para um celular que não é tão potente assim por isso que a quantidade de energia que é mandada para cá não é o suficiente uma hora ou outra ele vai carregar esse celular só que ele vai demorar um pouco mais inclusive se você tiver a possibilidade de testar aí um carregador turbo você pode fazer um teste semelhante a esse daqui que eu fiz para poder descobrir se o seu celular suporta o carregamento turbo ou não até porque os celulares mais modernos hoje em dia se ele suportar o carregamento turbo ele vai passar a quantidade de energia que precisa e se não ele vai passar apenas o necessário para não torrar a bateria do seu celular e eu fiz o teste da seguinte maneira eu peguei o carregador turbo lá do meu Poco F3 que carrega em cerca de uma hora realmente é muito rápido às vezes em menos de 50 minutos está carregado e eu conectei ele aqui nesse celular e apesar de em teoria ele ter que passar muito mais energia para cá como o meu celular não tem suporte ele passa em média ali apenas o que o carregador normal já passa para cá inclusive vai notar que o carregador turbo é até menos eficaz do que o próprio carregador do celular nesse caso aqui agora se eu pegar o carregador turbo conectar lá no celular que tem o carregador turbo aí sim a gente vai ver uma taxa de energia muito maior e podem perceber inclusive que a capacidade da bateria deles é semelhante é claro que tem um monte de fator que pode influenciar nisso daqui esses não são valores exatos não quer dizer que se você pegar o seu celular aí que é igual ao meu e conectar o carregador ele vai dar esse valor aqui exato isso varia bastante do consumo de bateria do seu celular naquele momento quantos aplicativos estão abertos se tem algum sensor ligado e pode ser que o problema nem seja no carregador em si pode ser no cabo então troca o cabo se por algum motivo a carga não for suficiente e tem um fator muito importante que eu não sei se todo mundo sabe mas hoje em dia os celulares mais modernos ele vem com um sistema de carregamento que é dividido em algumas partes por exemplo tem carregadores aí que vão carregar o seu celular em 15 minutos cerca de 50%, 80%, sei lá sai um monte de notícia assim hoje em dia mas a partir de um certo ponto ele começa a carregar o celular de forma mais lenta por exemplo no caso daquele meu celular ali o mais novo que eu falei ele carrega a bateria em 80% em 20, 30 minutos é um negócio assim realmente é muito rápido só que a partir dali ele começa a carregar um pouco mais devagar para preservar a saúde por isso que é interessante você fazer esses testes com o app assim que você colocar o celular para carregar se a bateria estiver abaixo ali de 50%, de 30% você vai ter aqui um teste um pouco mais fiel agora se você colocar o aplicativo para poder rodar e o celular estiver próximo de 100% provavelmente o que ele vai mostrar aqui vai ser um carregamento um pouco mais lento justamente por isso que eu acabei de explicar ele já vai estar na fase final de carregamento para poder poupar a saúde da bateria o carregamento vai ocorrer de forma mais devagar e de qualquer forma esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham curtido ele e é claro que se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o seu like se ainda não for inscrito no canal se inscreve aí para dar o seu gostei por algum motivo fica à vontade para deixar o dislike comentar o que a gente pode estar melhorando se tiver alguma dica de app semelhante a esse daqui para a gente dar uma analisada aqui no canal comenta aí embaixo galera, mantem a calma joguem o jogo falou e até mais tchau 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 Tchau